Bom dia! Vim aqui te mostrar como que ficou meu sabonete de azeite de Dendê 15 dias depois do preparo. Olha só, ele já tá bem firme porque ele é bem molinho, deixou ele bastante diluído por conta da aplicação dele que nós fizemos ele pra ser um sabonete suave pra peles com irritações, com dermatite. Então ele é bem diluído, bem suave essa massa de sabão e depois desse tempo de cura ele já tá bem firme, já tá bem durinho, já tá ótimo pro uso e agora eu vou medir o pH junto com você da forma como eu meço. Gente, muito simples, tá? Claro que se você quiser fazer bem bonitinho, cortar um pedaço de sabonete, colocar numa aguinha e deixar dissolver, depois medir o pH pode fazer, fica à vontade, mas eu faço assim, eu coloco um pouquinho de água aqui, porque pode ser qualquer água potável, é água potável, só a água potável tem o pH próximo de sete. Aí eu mexo essa água aqui, ó, até ela dissolver um pouquinho do sabão, né? E ficar esbranquiçadinho, assim a gente sabe que tá misturadinho, ó, ali, ok? Agora ali ele já representa a massa do sabão e é só pegar a fitinha e encostar, porque qualquer coisa que umedeça essa fita aqui, ela já vai fazer a leitura, né? Então não precisa ser um baldo de água, né? A fitinha aqui ela já consegue se interpretar, tá aqui, ó, né? Ó, só lembrando aqui como que ela era antes, você não conhece a fitinha, ela vem as cores assim, nem farinha. Quando a gente encosta numa substância, ela já mede esse pH, né? Que é o potencial de hidrogênio, pra gente saber ali se como que tá essa alcalinidade, se já tá boa pra uso na pele, né? E é assim que a gente vai identificar todos os nossos sabões feitos a partir do cold próximo, pra medir, após 15 dias, você já começa a medir ali, que você já vai saber se ele tá ótimo, se ele tá bom pra uso na pele. Deixa eu colocar a fitinha aqui e fazer a leitura, ó. Essa fita aqui, ela mede bem, ela é mais precisa do que aquela outra fita, né? E aqui, ó, como você pode ver, ele tá em torno de 10 o pH. Então, a gente vai esperar abaixar mais um pouquinho, porque ali no 9,5 ele já tá bom pra uso na pele. Algumas pessoas até usam assim com 10 mesmo, né? Se a pele não é tão sensível, mas como é o caso desse sabão que a gente tá fazendo justamente pra pele sensível. E vamos esperar mais uns 10 dias ou uma semana aí, pra ele processar um pouquinho mais ainda as gorduras e finalizar o processo de saponificação e baixar um pouco mais esse pH. Então, daqui 10 dias a gente mede novamente pra ver quando que tá.